Operação Eminência Parda foi solta nesta tarde uma das investigadas de fazer parte de um esquema de fraudes em licitações envolvendo secretários municipais de Morragudo. Segundo a defesa de Cleire de Souza, o habeas corpo saiu através de uma liminar do desembargador do Estado. Agora a suspeita deixa o regime fechado e passa a cumprir medidas cautelares alternativas.